Um caça-sucói SU-30 da Força Aérea da Venezuela caiu no domingo dia 2 numa área montanhosa da Venezuela, informaram autoridades do país. Os dois pilotos conseguiram até acionar os assentos ejetores, mas um deles perdeu a vida. Segundo a imprensa local, o jato de fabricação russa se acidentou quando realizava uma manobra de ensaio para as comemorações do dia da independência da Venezuela. As causas da queda do avião ainda não foram esclarecidas. Esse foi o terceiro acidente fatal com o caça SU-30 da frota venezuelana. Os outros dois acidentes aconteceram em setembro de 2015 e o outro em outubro de 2019, todos eles com vítimas fatais. Com mais uma baixa, a Força Aérea da Venezuela agora tem 21 caças desse tipo em seu inventário. A quantidade de aeronaves nativa ainda é desconhecida.